Ô louco, vem aqui vocês duas que são desconfiadas, não dão bola pra ninguém, vem aqui vocês duas, uma de cada lado, por que tem que ficar de um lado só? Não, porque ali era pra mostrar ali. Ah não, mas se ficar uma mulher de cada lado você não reclama. Você é casado? Sim. Então, você era casado a partir desse programa, fica aqui no meio das duas. Eu acordei carinhês também. Fica aqui, tem que ganhar a Vilmaria, cheia de graça aqui das mulheres. Tá bom, aqui. Senta. Então, mostra pras duas agora aqui, atenção, já valeu pra nota aí. Olha aqui na quadra, não vou fazer nem assim, vai continuar, eu sei que não mexe, porque muita gente diz que roda o dado, não roda. Você não roda o dado? Não, vira de perto. Olha lá, vamos lá, também vou ver. Aqui não é seis? Seis. Aqui não é doze? Isso. Quanto tem embaixo? Hã? Doze, né? Isso. Vou tocar aqui embaixo, toca. Vai que eu tô primeiro. Ah, ó. Ô louco, velho. Agora, quer voltar, pega aí. Brincadeira, olha lá. Tanto tira, me coloca. Olha lá, velho. Pra ter certeza que não vira, eu vou agora mandar segurar, tá certo? Sim. Pega o microfone na outra mão. Hã? Segura. Propaganda enganosa. Não, só essa mão aqui. Essa mão, vai mostrar pra lá. Segura ela aqui. Isso aqui. É seguro, olha. Tamo segurando. Tem condição de... Alôzinho, fio. Não tem jeito que eu tô segurando o homem aqui. Esse é o Jair, o Cialecrim, no Rio Grande do Norte, galera. Tem condição de rodar o dado, não? Não tem jeito de rodar. Tô segurando aqui. Não, mas soltei ele aí. Pode soltar. Só rodar aqui, você não vai ver se rodar? Claro que eu vou perceber. Então não vai sumir o 1. O baixo é 2 e 2, tá vendo? Perfeitamente. Então continua. 1 e 1, 2 e 2. Segura firme. Ah, ela tem... Opa, segurando. Segurando tão firme que sobrou o 1. Mas só vale os 2. Ah, só vale com os 2. Ah, tá. Obrigado, Renato. Mas aí, vamos fazer com calma, né? Isso, vamos fazer com calma agora. Vamos dar um intervalo escolhido. Câmera lenta agora. Bem com calma. Aqui é 1. Hã? Aqui é 2. Isso. Não mexeu. Aqui são 2 de 1. E aqui embaixo, 2 e 2. Perfeitamente. Você solta o que você quiser, meu. Aqui na televisão. Pode olhar na sua mão. Pode mostrar. Ah, queira. Eu não mexeu. Brincadeira. Na tua mão. Vai, cara. Vai. Olha aí, tá vendo? Olha aí. Esse cara, bicho. Hoje eu vou ficar aqui até às 10 da noite. Hoje não tem fantástico, não tem pão nenhum. Mas, bicho, liga pro teu tio. Vê se ele faz o que faz o Jair, isso. Há 34 anos que ele faz o dado maluco. É isso. Nós estamos aqui olhando. Aqui, ó. Ela agora. Essa aqui, ó. Você é desconfiada que é um capeta. Essa mulher. Já ontem, eu fui no hotel. Você foi no hotel. Então, quando eu mostrei a cortesia, os outros ficam falando de valer. Quero aprender, não quero vir. Eu digo, tem que pagar. Eu pago. Então, pagaram pra ver e pagaram pra aprender. Ah, pagaram pra aprender também? Você vai montar uma faculdade aqui em São Paulo, outra no Rio. Você vai ficar... Nunca mais você volta pra ver. Ó, eu vou tentar fazer o que eu sinto. Os caras vão querer aprender, pô. Fala a verdade. Pronto. Então, eu vou fazer essa. Ó, esse aqui que é surfista de trem bala. Esse que é surfista. Eu conheci ele. Você conheceu o Renato. Você sabe, você aprendeu? Eu não aprendi, não me ensinou não. Por que que você não aprendeu? Você não aprendeu? Não pagou. Por que faltou o cérebro? O que que faltou pra você? Não, ele fez o número pra... Você não pagou? Não, não. Não paguei também. Mas ele fez o teste comigo pra se apresentar aqui. Lá em Natal. E aí, o que que você falou? Isto é incrível. Achei bem legal. Você não quis aprender? Não, não. Não quis aprender. Porque também não tinha dinheiro pra pagar. Também não tinha dinheiro. Fala agora pra todo mundo. A verba é pequena. A verba é pequena. Ah, não muda. Não muda. Olha aí. Ó, vou tentar fazer isso aqui pra você ver que o dado é normal. Olha lá. Como o dado não tem segredo, eu vou fazer isso. Passou na camisa. Isso, olha lá. Segurei ele aqui. Ó, não tem. O cara vai pensar aqui. Ó, apanha a mão aqui em cima porque vai falar não. Ó, ó. Tá pintado, nada. Não tem isso. Pode passar na camisa. Isso, não. Na camisa também não, porque eu não vou sujar minha camisa. Coloca ela assim. É. Ó, se botar ele aqui, ele cai. Claro, não tem, não tem. Aí, agora, vamos lá. Segurei ele agora. O dado maluco. Os dados malucos do Jailson da Silva de Alecrim, Rio Grande do Norte. Vamos ver se ele fica. Olha agora. E aí? Ó, virei. Ó, virei e não caiu. Por que não caiu? Viu que todo mundo enxerga? Tá vendo a mulher? É, o povo aqui. Se eu soltar aqui, ele vai cair. Não tem certeza de lugar. Perfeitamente. E aí, ó. Ó, louco. Tá solto. Esse é o cara, meu. Ó, solta esse lado. Olha lá. Calma, calma, calma. E solta esse, tá vendo? Aí, aí, aí. Mas ficou. Mas ficou. Perfeitamente. O cuspe não tava bom essa vez. Não, não, não. Mas não, não. É. É. Então, eu vou tentar. Agora, vem um clipe mais do que tem aqui. Agora, abre o olho, você. Abre o olho. Vamos ver agora, você. Entendeu? A Carol vai abrir o olho e fazer um esforço de reportagem. Tem concentração. Segura aí. Pra lá, né? É isso. Pra lá. Pra lá. Fica mais pra... Aí, é porque ele quer ver. Aqui não é oito? Sim. Aqui não é um? Oito e dois. Oito e um. 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 Um e um, né? Um e um. Mas se eu fizer. Pode botar o dedo aí em cima pra não mexer. Como é que é brilhinho? Segura. Pode mais. Pode segurar. Cuidado! Olha. Acorda o seu tio que tá de ressaca aí, bicho. Só o Jair que faz isso, meu. Agora, Roberto, você aprendeu o truque? Temos que entrar lá pra falar com ele. Você aprendeu o truque? Não, infelizmente não. Você gostaria de ir a parar pra prender? Se não fosse pagando, claro que sim. Perfeitamente. Que pagando não é o teu caso. Tá certo. Pode até ir. Pode até ir. Pode até ir. Pode até ir. Você tem que rodar o dedo, né? É. Ó, ó. Você disse que rodar o dedo. Vamos ver se roda mesmo. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Tá indo dois olhando pra lá, de frente. Isso. Tá indo quatro olhando pra nós aqui, ó. Isso, é. Dois e quatro. Isso aí. Não, quatro aqui e dois de frente. Isso. Mas se rodar assim, ó. Todo mundo vai ver, ó. Claro. Mas se rodar também assim, ó. Fica concha e mude de cima, tá vendo? Isso. Agora nós vamos ver. Quatro. Dois. Dois e um. Um aqui. Isso. Quatro. Dois e um. Isso. Agora bota o dedo no quatro, você. Olha lá. Não é um ainda? Tá. Olha lá. Isso. Bota o dedo no quatro. 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 Ele segurou. Dois e um. Vamos ver se é um vai. Três. Ah, que legal. Tá bom. Esse é o nosso João Wilson. Semana que vem pode voltar aqui. Obrigado. Que vamos mostrar de novo. O segredo do dado.